Como não podia deixar de ser, do meu grande mestre Mário Rainho, sabe Deus. Sabe Deus quantos segredos vão desenhando os meus dedos, em gestos que são recados, acompanhando esta voz, que diz saudades de nós, nos versos de tantos fados. Sabe Deus, como se apoca o coração, ao pé da boca, quando de ti quero falar, pois não se atreve sequer, o teu nome de mulher, nos meus lábios desenhar. Pois não se atreve sequer, o teu nome de mulher, nos meus lábios desenhar. Sabe Deus, como é a dor de se calar o amor, que partiu sem um adeus. Como dói cada segundo, sem poder contar ao mundo, aquilo que sabe Deus. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.